Maconha. Hoje na Folha de São Paulo, o Hélio Schwartzman, meu amigo, ele fez um bom artigo sobre a questão da legalização da maconha, e ele focou na notícia que ela foi legalizada no Canadá. Então não é mais um pequeno país como o Uruguai, mas é um país enorme, com uma fronteira enorme, com uma fronteira para os Estados Unidos, enfim, é quase a legalização da maconha para todos os Estados Unidos, você atravessa a fronteira, pelo menos a parte do norte, então isso merece uma reflexão também. Eu vou agregar essa reflexão do Hélio com um outro detalhe, que é o Haddad ter retrocedido, cedendo aí a direita, retrocedido na questão da descriminalização das drogas, que fazia parte do programa dele, e eu não sei se é de fato ele tirou do programa de uma vez por todas, ou tirou retoricamente, mas a questão é que ele deu um passo atrás em relação a isso. Bem, vamos ser frios e calculistas, porque essa questão é uma questão que é premente, nós temos que resolver isso. Quer dizer, o Hélio levanta de novo três pontos que me parecem ser essenciais. Primeiro que ele diz é que nós perdemos a guerra contra as drogas e nós temos que fazer com as drogas que são ilícitas, aquilo que nós fizemos com o álcool. Ele não fala bem isso, sou eu que estou falando, mas é basicamente isso, isso tem que ser regrado, porque não regrado vai para a ilegalidade, e indo para a ilegalidade carreia uma energia enorme para o combate ao tráfico e um consumo de energia, de dinheiro e de derrotas. Pois bem, isso é um lado da questão, de fato é esse o caminho, os estudos do mundo todo indicam esse caminho, as pessoas só não seguem esse caminho, não é só porque tem uma ala conservadora que não deixa, mas é também porque a viabilidade disso precisa ser bem estudada, o Uruguai fez isso, o Canadá fez isso, e estão no caminho certo, esse é o caminho mesmo, o Hélio endosta. Depois o Hélio diz também mais uma coisa, que é a questão de que isso precisa ser lembrado, que do mesmo jeito que a droga é legalizada, o álcool causa o alcoolismo. Agora, do mesmo jeito que a maconha é legalizada, a maconha vai causar todos os males que nós sabemos que ela causa, e não adianta vir aqui as pessoas que consomem drogas, porque tem muita gente que quer que legaliza, por várias razões, inclusive porque consome, mas tem muita gente que não se contenta em consumir, tem muita gente que quer transformar a maconha num novo Deus, ou seja, se você fala, pode consumir, mas diz que é, que faz mal, as pessoas vêm querer brigar com você, mas eu já falei que pode consumir, eu sou a favor da legalização, mas não basta, tem que dizer que faz bem, mas não faz bem. Ela tem um processo de uso que leva à esquizofrenia, leva a situações psicóticas, ela tem que ser regrada de modo muito eficaz, porque ela diminui os reflexos, então você tem pessoas no trânsito e no trabalho propensas não só a causar mal a si mesmo, mas a causar a terceiros, enfim, isso daí continua sendo um problema. E o Hélio levanta um terceiro ponto, associado a esse segundo, que é a glamorização da maconha. Quer dizer, é do mesmo jeito que houve a glamorização do álcool e do cigarro, e depois teve que fazer um grande movimento que ainda não terminou, no sentido contrário, para dizer, olha, acha bonito fumar, fuma, mas o problema é que você tem que saber o que você está produzindo para o seu corpo. E mais ainda, o Estado também tem que ter noção de quanto ele vai gastar, nos mecanismos como o SUS, por exemplo, para cuidar de gente assim. Por exemplo, a gente sabe que o cigarro mata, porém, para matar, ele ocupa muitos leitos no SUS com pessoas doentes durante muito tempo, doenças respiratórias e tal. Então, esse é o cálculo também do ponto de vista econômico. O Hélio não toca nisso, eu que estou tocando. Bem, dito essas três coisas, tem aí um elemento que o Hélio levanta e que eu gostaria de discutir. E que vale a pena discutir, porque ele tem uma implicação política maior, e uma implicação política maior nas esquerdas, e inclusive na plataforma do Haddad, que é a questão do uso do corpo. Quando começa o texto, o Hélio diz que ele é a favor da menor intervenção possível do Estado em relação ao uso do corpo, em relação à liberdade que as pessoas têm com o seu próprio corpo. Ok, tudo bem. Falado assim, parece uma beleza e é. Mas, nem tudo que é uma beleza, é uma beleza para sempre, eternamente e absolutamente. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que nós temos N leis, que são leis exclusivamente sobre o corpo. Mas são leis, como Foucault dizia, mas são leis sobre o corpo para atingir a alma. Não é simplesmente para guardar o corpo. Tem leis para guardar o corpo pelo corpo, e tem leis para guardar o corpo para proteger a alma, para moldar a alma, para transformar a psicologia das pessoas. Então, quando eu digo que eu imponho a você coisa que eu não impunha antes, como, por exemplo, o cinto de segurança, eu estou dizendo para você o seguinte, eu, Estado, estou ensinando você a cuidar do seu corpo e a cuidar do corpo de terceiros. Se você usar o cinto e bater, a probabilidade de você morrer é menor, a probabilidade de você sofrer aí uma paralisia também é menor, do ponto de vista da sua família, você vai economizar, do ponto de vista da sua família, você vai ter menos infelicidade, e do ponto de vista do Estado, você não ocupando os lugares de destaque no hospital, você vai economizar para o Estado. Pois bem, então tem vários benefícios eu controlar o uso do seu corpo lidando o cinto de segurança. E aí? Aí o L pode dizer para mim assim, mas Paulo, isso não é propriamente o uso do corpo, eu estou me referindo a questões mais essenciais, como, por exemplo, o consumo da droga, e ele não fala, o L, mas falaria então, e como o uso do corpo na questão da descriminalização do aborto. Calma lá. Também aí nós temos problema. Qual? É claro que eu sou a favor das mulheres, eu sou a favor da liberdade total das pessoas, das mulheres, acho que a mulher tem que ter liberdade sobre o seu corpo, não acho que nós vamos discutir, do ponto de vista metafísico, essa questão, porque do ponto de vista metafísico, empata, porque aí vai para a questão do que é vida e do que não é vida, e empata os dois lados. A decisão é política, é saber se nós vamos liberar o corpo da mulher para a mulher ou não. A decisão é política. Não tem como você enfiar a metafísica aí, mas tem como você pensar filosoficamente a questão. como, por exemplo, a ideia de que se eu posso tirar um feto, e eu sou absolutamente dono do meu corpo para fazer isso, então eu também sou dono do meu corpo para tirar um órgão qualquer, mais ainda do que o feto, porque o feto ainda tem a implicação da história da outra vida ou não vida, mas quando é a minha vida somente, eu posso começar a vender pulmão, vender uma série de coisas. Eu posso, inclusive, fazer a ficção científica, aquelas ficções onde você tem um grupo de pessoas mais pobres que vivem só para poder doar órgãos para as pessoas mais ricas, para elas viverem mais. Você pode, inclusive, então, projetar uma sociedade onde você gere pessoas só para elas serem mantenedoras de órgãos. E se você leva esses exemplos ao limite, aí entra de novo a questão de que o uso do corpo precisa ser regrado e deve ser regrado pelo Estado, porque não tem outra maneira de você ter um exercício livre da cidadania, se não com alguma regra. Enfim, todo o problema retorna. Então, todas essas decisões, elas são decisões que jogam a sociedade para situações onde a pior coisa que pode ocorrer é o plebiscito. Ou seja, o plebiscito faz com que a gente não discuta mais essas questões e vá para o sim e não. Muita gente diz assim, Paulo, mas a sociedade americana, que é um ideal de democracia, ela tem plebiscito para tudo. Ela tem plebiscito para quase tudo. Ela tem muito plebiscito, mas ela não tem plebiscito para tudo. É diferente. Uma coisa é ter plebiscito para muita coisa e ter todo dia plebiscito. A cada eleição tem várias outras sub-eleições plebiscitárias para decidir um monte de coisa na sociedade americana. Porém, não para decidir tudo. E é isso que nós precisamos diferenciar. Há uma série de discussões que só podem ser plebiscitárias depois de uma longa conversa, um longo amadurecimento que às vezes demora décadas. Demora, às vezes, séculos. E cada sociedade tem o seu ritmo nisso. Então, me parece que quando você entra para a política e você é obrigado a pôr essas questões, você cai numa armadilha. Qual? Nem sempre as questões que você coloca você vai poder, numa campanha, criar a discussão necessária para amadurecer. Você vai ser jogado para a campanha, não vai poder amadurecer a questão, o plebiscito vai reaparecer e você vai se ver enredado em questões não tão essenciais para você naquela campanha. E aí o teu programa vai por água abaixo. Então, aí entra e é gozado isso, né? Aí entra a necessidade de ser contra o PSDB naquela história do PSDB de reduzir o número de partidos. Isso é uma grande bobagem. Isso é de um autoritarismo profundo. Profundo. Porque se você pudesse ter a candidatura individual, é uma coisa. Como você não pode, você tem que abrir o número de partidos para tudo. Por quê? Porque são justamente os partidos pequenos que não têm chance eleitoral que podem trazer essas discussões mais complicadas, mais complexas para todas as eleições sempre ir marcando posição e com isso fomentar o amadurecimento da questão. Então, veja, a questão da... Quando o PT fazia esse papel, o PT nasceu, ele fazia muito esse papel. Ele trazia uma série de discussões para o debate que eram completamente inviáveis do ponto de vista eleitoral. Você só ia bater cabeça com elas. O PT passou a ser um grande partido e foi eliminando essas discussões porque essas discussões acabam complicando eleitoralmente. E algumas ficaram como essa aí do aborto. Mas o certo é você deixar um número de partidos grande para que os partidos... Número de partidos para que os partidos grandes possam fazer a campanha das discussões menos polêmicas e os partidos pequenos trazerem toda eleição a pauta das questões mais polêmicas e que demandam amadurecimento. Então, a democracia com isso se oxigena muito, gente. E é, de fato, o que os americanos fazem. A gente não fica sabendo. Mas os americanos discutem tudo na sociedade através de partidos pequenos. E são dezenas, inclusive alguns só municipais, além da candidatura individual. e com espaço na imprensa durante bom tempo. Então, esses partidos pequenos cumprem essa função de oxigenar as discussões mais relativas ao indivíduo. As discussões sobre o corpo, as discussões sobre os usos do corpo, as discussões sobre usos e costumes, as discussões relativas a questões pedagógicas, como se educa em casa, se não educa em casa, se dá a palmada pedagógica, se não dá a palmada pedagógica. São todas discussões que caem para o campo desses partidos pequenos que, como eles não têm chance eleitoral, eles podem continuar fazendo essa discussão por décadas. E, quando a discussão não amadurece, aí um grande partido carreia para ele o plebiscito. Ou seja, aparece no programa do candidato maior. E, assim, não cai de supetão na campanha, não cai de paraquedas, não cai de forma plebiscitária, digamos assim, rala. Porque as ditaduras são especialistas em jogar para plebiscito coisas não amadurecidas. bem, a maconha é exatamente isso. É exatamente isso. Se ela não pode entrar na discussão do PSDB, se ela não pode entrar na discussão do PT, se ela entra na campanha do Bolsonaro só porque entrou na campanha do PT, exatamente para fazer o contraponto eleitoreiro do setor conservador, então é melhor não pôr e trazer essa discussão para os partidos pequenos para que ela amadureça. para que ela possa aparecer na eleição, para que tenha candidatos que não tenham medo de perder votos e entrem nessa discussão e ponham essa questão. Eu vou pôr, eu vou entrar nessa discussão aqui e eu vou pôr várias questões que são ruins de voto ou pelo menos são boas de voto para um setor, mas a maioria conservadora vai ser contra. E vice-versa também. Também a mesma coisa do lado dos conservadores. é, por exemplo, se nós tivéssemos aí um partido de extrema direita organizado, nós talvez não tivéssemos o Bolsonaro ganhando eleição. Talvez a direita pudesse ter um partido com uma figura menos embrutecida, embora eu duvide muito isso em relação ao Brasil, dado que a direita no Brasil tem zero intelectuais e ela é embrutecida. Mas, enfim, a gente sempre confia que a escola pública possa melhorar e que até a direita possa ser educada. Não estou dizendo com isso que a esquerda seja totalmente educada. Pelo contrário, ela tem vários intelectuais bons, mas ela tem muita gente que age igualzinho o Bolsonaro e é mais burro ainda. Então, é tudo isso para dizer que a fórmula melhor para uma sociedade desenvolver esses temas do ponto de vista político é de trazer a questão da maconha para o debate que extrapole uma eleição. Você fala assim, Paulo, mas não adianta porque essa questão só vai ser amadurecida em eleições. Mentira. Não é verdade. Nós já fizemos muitas discussões interessantíssimas sem ter eleição. Nós fizemos até uma discussão de alto grau de civismo e que a população se engajou por incrível que pareça que foi a discussão sobre parlamentarismo e presidencialismo com Montoro e Brizola defendendo os lados diferentes e foi um debate cívico excelente. Foi excelente aquela. Nós poderíamos fazer várias campanhas e debates cívicos que não fossem restritos ao Supremo Tribunal Federal mas que fossem debates na televisão, que fossem debates amplos com grandes políticos fazendo a defesa delas. Inclusive políticos que já não precisam mais de voto. O Obama faz muito isso. No Brasil, infelizmente, o Fernando Henrique não fez isso. Ele deixou a presidência e continuou se metendo na política. Se ele tivesse deixado a presidência e não ficado mais no PSDB e partido para uma atuação mais Obama, mais Clinton, mais Carter, assim, acima dos partidos, ele fez isso só com a questão da maconha mas logo depois se enreda na política de novo, quer dar opinião no PSDB, quer pôr o Aécio. E aí, nós sempre acabamos perdendo alguém para esse jogo mesquinho. Os grandes presidentes do Brasil, depois que deixam o cargo, deveriam começar a falar assim, deixei para valer. Aqui no Brasil, não. Sarney quis continuar na política, Lula não quer largar o osso, Fernando Henrique falou que ia largar, de fato, não se candidatou mais, mas continuou fazendo política mesquinha. Então, essas pessoas jogam fora um patrimônio que elas adquiriram que é um certo respeito. E algumas delas com toda condição intelectual, o Sarney é um bom intelectual, o Fernando Henrique é um excelente intelectual, o Lula tinha uma puta de uma experiência e estava virando um cara com condição de discutir no mundo todo, mas não, não querem fazer a posição de magistrado, o mundo parece que não prestigia, e você fala assim, mas eles queriam ganhar dinheiro, meu Deus do céu, o Bill Clinton ganha dinheiro para caramba com suas palestras de verdade, não precisa ficar fazendo ter diversação, porque esses caras adquiriram uma visão de poder que todo mundo quer escutar. E aí sim, nós poderíamos ter grandes discussões sobre o aborto, sobre a maconha, sobre a liberdade do corpo para outras questões, a partir dessas fundações de ex-presidentes, mas os nossos ex-presidentes não souberam fazer esse papel de magistrado que os presidentes americanos fazem, e aí a discussão sempre só aparece em época de eleição. E com o perigo do PSDB cortar ainda porque ele quer diminuir o número de partidos, e os partidos pequenos que podem ter um monte de partidos de aluguel, mas o que garante a discussão não hegemônica são esses partidos pequenos. Muitos da pauta que o PT abandonou e não pôde levar mais à medida que ele cresceu, o PSOL endossou, e é bom que faça isso. É isso, gente.